Boa tarde pessoal, Fábio Lopes e Ricardo Silva, mais uma vez aí, hoje boa tarde né, não é normal a gente sair à tarde para pedalar, domingo à tarde ainda, mas como está muito frio e muito vento, a gente hoje resolveu fazer um pedalzinho rápido à tarde aí e vamos estar mostrando para vocês aí. A ideia é o que, Ricardo? Fazer a volta à Monareta. Vai fazer a volta à Monareta, então vamos estar mostrando para vocês. Beleza pessoal, continue aí, a gente vai estar mostrando para vocês, para todo mundo saber, muita gente pergunta também, onde é essa volta à Monareta? Começa na Ciltomac e vai sentido a Descalvado. Aí a gente vai falando aí, beleza? Continua aí. Bom pessoal, até aqui nada de novidade. Vocês já conhecem esse pedaço. Passamos agora de pouco pelo Itaipu. Bastante gente pedalando à tarde, o pessoal voltando. Passamos um grupo ali, saiu para pedalar agora à tarde também. Estamos chegando perto daquela bifurcação que vai para a fase de invernada. Vamos dar um pouco no vácuo do Ricardo aqui porque está vento contra. Então vou deixar o Ricardo cansar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, aqui agora vai começar a volta à Monareta. A gente está dentro do trem no Monareta. Assim que cruzar o asfalto aqui, a gente vai fazer a volta à Monareta, que é o segmento do Strava. Então, estamos dentro da volta à Monareta agora. Eu vou gravar esse trecho inteiro aqui para vocês verem certinho como que é. Beleza? Então, vamos lá. O Ricardo já puxando aí, ó. Ó, Ricardo, você espera eu, hein? Ah, tá. E aí, Ricardo, e a coroa 34? Ó, foi. Tem uma turno agora. Eu comprei outra. É? Ou 34? 34. Nossa. Gostei, mas para o que a gente precisa aqui, a 34 atende. Atende, atende. Que vento aí, eu acho que eu vou atrás de você. Olha, que beleza. Não precisa nem pedalar. Olha. Olha, que beleza. O pessoal tá gostando dessa cor laranja, né? Pode falar depois sobre a luva cortada e a luva dele inteira. Eu se adaptei bem com essa aqui. Tenho três pares. Mas é porque ela tá... não tá lá macia ainda, né? A luva aqui ainda. Quê tá com o outro aqui, tá aqui? Hã? Quê tá real. Não, acho que eu paguei isso dessa também, ó. A diferença aqui, ó. Um couro bem fininho, ó. Ah, Deus do caramba. Ah, eu pego bem, viu? No frio. Sol também, não tem os dedos. Outro dia, eu não sei, ó. Coloquei um dedo cortado. Nossa, parece que tá faltando alguma coisa. Olha, o pessoal deixou pra pedalar domingo à tarde, né? Olha o vento de novo. O vento. Gelado. O pessoal sem capacete. Então, a gente sabe que protege. E aí, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.